Forre de amor, segura, vamo lá Rarinha, bora dançar Simbora meu povo Fala você essa mão Segura Já que o amor me prepara Quando vir mais uma cujo eu vou pagar Eu sei que essa conversa pode demorar Pode desabafar Amiga, eu amo essa mulher E a cada gole de cerveja a tristeza cresce E de te acabar Assim só aumenta e a dor não quer passar Não era pra ser assim porque eu te avisei Pra não se entregar Se ela te deixou sem nenhuma explicação Te alertei Não se o céu me levanta, amigo Não me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas e me de não dar Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar Te faça esse favor Pode mandar mais uma e pôr na minha conta Eu vou brindar contigo esse porre de amor Não era pra ser assim porque eu te avisei Eu usei pra não se entregar Se ela te deixou sem nenhuma explicação Te alertei Não se o céu me levanta, amigo Ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas e me de não dar Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você sabe me ouvir como ninguém Sei que eu não posso te tirar a dor Mas posso aliviar Te faça esse favor Pode mandar mais uma e pôr na minha conta Eu vou brindar contigo esse porre de amor Eu vou brindar contigo esse porre de amor